Estava na Holanda com o Parque dos Latam em descanso, enfim, fomos propositadamente daqui, foi um prémio por um bom comportamento escolar que eu ganhei foi ir a essa final e já tinha estado na final anterior na Suíça, já tinha estado um ano antes na Suíça e pronto, e foi assim, foi assim que me encontrei no meio daquela festa, tinha 13 anos, tinha 13 anos feitos em janeiro desse ano, sinceramente lembro-me muito pouco, lembro-me apenas de estar num restaurante com o meu pai a comermos um belo bife antes do jogo e depois naquele tempo, fomos muito tempo antes para o estádio, talvez umas 4 horas antes de começar o jogo já estávamos no estádio, portanto aquilo foi havendo um entretenho antes do jogo com umas bandas a desfilarem, com os animais, e ao cabo referimos isso com o tal Carneiro, com uma manta, que penso que era mesmo o próprio emblema dessa banda, e as bandas tocaram os hinos nacionais, o hino nacional português e o hino nacional espanhol, portanto, houve assim um entretenimento, a gente não fica ali no estádio e olhamos para os outros, houve assim um grande entretenimento visual para a gente ver em cima da ralda. Havia portugueses, perto de mim até havia mais portugueses, mas muito pouco relativamente a outras finais que eu já vi. Em Mestardão não era esse o caso, a grande maioria, nem espanhóis, embora houvesse muitos espanhóis, a grande maioria que eu me lembre eram holandeses que foram ver o jogo, era a final da Liga dos Campeões, era um jogo importantíssimo, com os dois clubes que já tinham ganho, o Real cinco vezes e o Benfica uma vez no ano anterior. A sensação que eu tenho é que a assistência holandesa inicialmente estava muito a favor do Real Madrid pela forma como festejaram os golos, jogadores. Um deles era o moído de criança, era o José Águas, portanto, será sempre inesquecível a fisionomia dele, a cara dele, o sorriso dele, lembro-me quase como se fosse uma pessoa da minha família, lembro-me do José Augusto, que sou ele hoje amigo e que recordo sempre do aniversário dele, que foi há pouco tempo, há pouco tempo que o José Augusto fez dois anos, enfim, lembro-me dos jogadores praticamente todos, do Germano, alguns deles, quando eu fui dirigente do Benfica ainda mantive contacto com eles, ainda mantive contacto com eles, enfim, são na memória coletiva do Benfica e até do país, são pessoas a quem todos devemos estar gratos, independentemente de na altura serem os trabalhadores do Benfica, serem pagos, serem servirem o Benfica, serviram o Benfica e de que maneira? Muito do que o Benfica é hoje deve-se a essa gente. Eu devo-lhe dizer que na minha inocência da idade, quando o Real fez 2-0, pensei que já estava tudo para medo, que já não havia nada e depois quando voltou a fazer o 3-2, é pior ainda, estes tipos não param, não desistem de maneira nenhuma, mas desistiram mesmo, desistiram mesmo e o Benfica não marcou mais golos, a imagem que eu tenho é que não marcou mais golos porque não caiu, portanto, para deu-se um bocado também o Elan, portanto, o Real era uma equipe que não dava para humilhar, portanto, era uma equipe também no ocaso, os jogadores já eram jogadoras com uma idade avançada, mesmo assim, eu lembro-me de um do Rente que corria, que aquilo era uma coisa diabólica, o que aquele homem corria, mas enfim, são as recordações que eu tenho, são recordações longínquas, realmente de um ponto muito alto no Benfica. Quando a gente fez o 3-3, já estava praticamente o estádio, já estava quase todo do nosso lado e já toda a gente queria que o Benfica ganhasse, já não queria, com sucesso dos espanhóis, como é evidente, os espanhóis estavam lá para apoiarem o seu clube, mas os holandeses acabaram todos do nosso lado e invadiram o campo no final do jogo, invadiram o campo, acho que deve haver fotografias dessa época, que o campo já de gente não eram portugueses, aquela grande maioria eram holandeses que estavam a acessar o jogo. Não havia o Eusébio no ano anterior, o Eusébio só marcou no final deste jogo, os gols, o primeiro foi do Cavain, foi do Baguas o primeiro, salvo o erro, uma recarga, uma recarga, uma bola aposta, depois creio que foi do Cavain, do Cluna e depois um dos últimos é que foi do Eusébio um de penalti. E portanto estava o Benfica a marcar três golos, o Eusébio não tinha marcado nenhum, era a desgraça dos espanhóis, tinha que acontecer qualquer coisa e foi isto para eles. E foi assim, olha, foi uma recordação, segui para o país porque naquele tempo Portugal não era assim, eu acho que ainda não é, para lhe ser sincero, acho que não houve grande diferença. Mas não havia grande consideração Portugal, mesmo assim, em 62 não era do pior. Os finais da década de 60 é que as coisas se tornaram pior, é que as coisas se tornaram pior por causa da guerra em África, a imagem de Portugal ficou um bocado desgastada. É uma maravilha, é uma maravilha. Fazem faltas cá algumas e algumas delas deviam estar cá e só as perdemos porque, num uns casos fomos desenganados, nunca fizeram a nenhum clube aquilo que fizeram ao Benfica, por uma memória única, pela idade que eu tinha, pelos meus pais vinhos e novos ainda, mas, enfim, são recordações do Benfica como outras, umas boas, outras mais. O regresso, o regresso foi realmente uma totabola daquele tempo porque tivemos a sorte de vir no avião onde veio a equipe. Hoje em dia, o Benfica não se desloca assim, como sabe, não é? O Benfica freta um avião e vão alguns sócios, realmente, dentro do avião, mas o avião vai por conta da equipe do Benfica e os lugares vão por conta da equipe do Benfica. Naquele tempo não era assim. Portanto, o voo era um voo aberto. Esse voo, para mim, é inesquecível porque é um fé de ver, mas aconteceu. Deram um urso, um urso bebê ao Benfica. Os holandeses ofereceram, não sei se a Câmara da Mistelão. Sei que veio um urso para Portugal, oferecido pelos holandeses e, para mim, foi inesquecível porque tive a oportunidade. O urso era bebê, andou de pessoa em pessoa e tive a oportunidade de vir com o urso ao colo. Havia também, na altura, um menino e uma menina, mais ou menos com a minha idade, que também vieram nesse avião. Não sei se vinham do jogo, mas presumo que sim, que eram portugueses, eram mais ou menos da minha idade, não posso precisar se eram muito mais novos ou muito mais velhos, mas eram dentro da minha idade. E também vieram no avião, como até fez birra por causa do urso que eu estava com o urso há tempo mais. Foi um mar de gente. O Benfica tinha uma caminheta muito antiga, saltaram para cima da caminheta. Eu não vi nessa caminheta, como é evidente, não é? Vim de táxi com o meu pai. Não sei se foi de táxi, se foi um tio meu que estava lá à nossa espera. Não me recordo bem disso, mas sei que aquilo não se rompia no aeroporto. Era uma loucura, uma loucura. E acho que estiveram horas no aeroporto pessoas à espera que o avião escasse. Acho que o avião ainda não tinha partido da Mistralão, já estava gente no aeroporto à espera que o Benfica escasse. Foi isso, foi uma loucura. Foi uma loucura. Uma loucura de gente, de multidão. Já tinha sido no ano anterior. Já tinha sido no ano anterior. Realmente aquela vitória sobre o Real Madarito foi uma vitória concluente. Acho muito difícil porque antigamente o que acontecia, a gente acredita sempre, não é? Mas o que acontecia antigamente era que nós jogávamos, era a mesma taça dos campeões europeus. Nós jogávamos com campeões europeus ou com o campeão europeu, que era esse que transitava sempre para o ano seguinte. E havia às vezes dois adversários no mesmo país. Agora não é assim. Agora a Inglaterra, onde uma equipe da 2ª Liga tem um orçamento praticamente igual ao do Benfica e onde colocam quatro na Liga dos Campeões. É ver o que é que está a acontecer. A Espanha é a mesma coisa. É ver o que é que tem acontecido nos últimos anos. A Espanha é a mesma coisa. O nosso país é demasiado pequeno e tem um valor de minuto. Acredito sempre, acredito sempre. Agora o que nós temos, além de acreditar sempre, eu com a minha idade permita-me que seja um bocadinho realista. E ao ser um bocadinho realista, eu noto que é muito difícil. É muito difícil. Pode acontecer, até porque tem acontecido este ano. Portanto, temos que ser realistas. Benficistas, mas realistas. Antigamente, a maneira até de festejarem, a maioria deles às vezes até esforava. Até esforava. Havia jogadores que tinham muito medo de andar de avião. Os tempos eram diferentes. Era tudo muito diferente. Os aviões não são como agora. Vou ver todos os jogos, desde que esteja cá em Portugal. Não perco jogo nenhum. Vejo os jogos todos. Quando é possível, desloque um tamanho estrangeiro. Ultimamente, não o tenho feito com tanta frequência, porque normalmente, nas últimas deslocações, ia sempre com o meu filho. E o meu filho também tem filhos novos, crianças ainda, e tem mais dificuldade também em ausentar-se. Portanto, nesses últimos quatro anos, não me lembro de ter saído para ver o Benfica em jogo nenhum. Agora, aqui na Luz, não falha. Tenho lugar, tenho red de passe, tenho essas coisas todas. Estou sempre presente para bem e para mal. O meu sonho como Benficista, é um sonho anual, é que o Benfica seja campeão. Portanto, seja campeão, eu não digo todos os anos, porque a gente não pode ganhar sempre. Todos os anos sonho com isso. Todos os anos sonho com isso e desejo, não é? Acho, mas isso, penso que não é um desejo meu. Portanto, isso é um desejo de todos os benficistas, não é? O Benfica, quando joga, é sempre para ganhar, seja com quem for. Embora a gente, às vezes, saiba que, à partida, é difícil ganhar. Portanto, mas acontece. Este ano na Liga dos Campeões, aconteceu isso. O Benfica, se virmos relativamente ao ano anterior, teve uma tarefa muito mais difícil para chegar aos grupos, entre elas o PSV, conseguiu chegar aos grupos, nos grupos, não era favorito de todo, não era favorito de todo, mas favorito de porquê? Isto é a nata da Europa, pois é. E o Benfica passou. Passámos nos oitavos a mesma coisa, não havia hipótese nenhuma, e caímos nos quartos, realmente à frente do grande Liverpool. Ou seja, aqui é tudo de glória. Quando falam uns com os outros, é um abraço glorioso, é a águia que se chama glória. E pronto, e o Benfica é o glorioso, portanto, não há outra hipótese. Nem podem arranjar outro nome. Acho que vão passar muitas gerações depois da nossa, depois da minha, as suas gerações são diferentes da minha, e vai continuar a ser, vai continuar a ser glorioso. Vai continuar a ser, vai continuar a ser conhecido pelo glorioso. Principalmente entre nós portugueses, porque os estrangeiros conhecem, Benfica mesmo é mesmo o nome e sabem dizer em português. É uma palavra que eles sabem dizer em português. Isto, quer na Rússia, quer na Alemanha, quer na Ucrânia, sabem dizer a palavra Benfica. Portanto, quando são memórias de Benfica, são memórias boas. Mesmo quando as alegrias não foram grandes. Obrigada.